E aí meu amigo, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala é o Hernani Júnior e olha só, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse canal, mas é o que eu acho bem legal, eu acabei batendo no microfone, que beleza, eu acho muito legal o seguinte, eu não gosto muito de vídeo reaction, eu acho até meio bobo, mas esse em especial eu resolvi fazer cara, porque é o encontro de dois feras no contrabaixo que influenciaram muito no meu som e no tudo que eu faço. Eu faço tudo que eu toco hoje em dia, que é o Felipe Andreoli e o Luiz Mariucci, cara, antes e depois baixistas do Angra, e eles tocaram uma música, os dois juntos, e eu vou colocar aqui pra tocar, e vamos ver o que dá cara, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, e aí você assiste e vê lá. E se eu tocando, estão tocando o Not To Say, aí é o seguinte, o baixo do Felipe tá do meu lado direito, e o baixo do Mariucci tá do meu lado esquerdo. Muito massa, cara. Pesado, hein? Cara, dá pra você notar a diferença certinha assim, do timbre e do toque dos dois contrabaixos, é impressionante, cara. E é legal ver o Felipe ele tocando com três dedos, e o Mariucci tocando com dois dedos, e você não vê diferença. No som, né, não tem diferença. O Felipe, ele usa bastante acordes, bastante acordes, e o Mariucci usa muito pouco esse artifício do acorde, é mais nota mesmo. Olha, mesmo, cara, é impressionante, é muito sincopado do certinho, né? Olha, acorde, Felipe. Olha, percebe, Luz? Do two hands do Mariucci, cara. Two hands? Não. Two fingers. Olha o Mariucci olhando pra baixo do Felipe. Porque, cara, eu fico imaginando o que passa na cabeça dos dois, né? Tipo, olha, o Mariucci olhando, sei lá, ele deve pensar, nossa, esse moleque toca muito. E o Felipe, tipo, caraca, eu ouvi esse cara tocando antes, agora eu tô tocando com o cara. Deve ser muito louco isso. Acorde. Se você quiser ver esse vídeo sem os meus comentários em cima, o link tá aí embaixo, tá? Antes de você comentar aí embaixo, Ah, Hernani, para de falar, deixa eu ouvir os caras tocar. Aqui é um react, cara. Eu tenho que ficar reagindo, eu tenho que falar. Cara, uma coisa que eu percebi já, desde o começo, é que o baixo do Mariucci, ele é muito... Você consegue perceber todas as notas com muita mais facilidade. E ele é muito atacado, assim, é bem estralado, bem médio. Eu não sei se é realmente o som que ele usa todo o tempo, né? Às vezes pela condição do estúdio, né? Às vezes ele não usou todo o equipamento que ele usa. E o do Felipe, ele tem bastante ataque, bastante grave. Mas só que se ele fizer algumas notas no meio, assim, ele fica meio perdida. Você não consegue definir com tanta clareza, sabe? Diferentemente do baixo do Mariucci. Eu acho que é por causa do corte de médio. O Felipe tem um corte de médio bem acentuado no som dele. Ó, o Felipe puxou uma partezinha, o Mariucci não tinha feito. Essa parte eu acho que o baixo não faz. Aí o Mariucci começou a fazer também. Isso é muito legal, velho. Essa música é demais, cara. Essa música é muito massa. Ó, o Felipe usando acorde. Usa bastante acorde, né, cara? Dá uma preenchida bem legal, Felipe. E o Felipe, ele tá tocando bem como ele toca ao vivo mesmo. Ele, o movimento corporal dele é bem parecido com o do ao vivo. Ó, percebe o que eu tô falando? Você ouve o Felipe, ele tá fazendo aquele slide, mas você não percebe tanto, sabe? Não vem tanto na cara. Eu não sei, a gente é... Ó, dificilmente você consegue ouvir, cara. Mas é um puta som. O timbre dos dois é magnífico. Pô, isso é... Mano, esse... Boa, Felipe. Boa, Felipe. Esse encontro dos dois é demais, cara. Mano, eu... Dificilmente você vai ver eu fazendo esse tipo de rec. Não sei, que você goste desse tipo de vídeo. Até comenta aí. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí. Porque eu sou mercenário agora. Eu tô numa fase mercenária da minha vida. Você gostou e eu vou fazer, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha aí. E eu só quero falar pros dois, cara. Se por acaso, né, os dois assistirem esse vídeo. Que vocês são muito importantes. E muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela cena de contrabaixo. Principalmente na parte de metal no Brasil e no mundo, né? No mundo. Cara, muito bom, sensacional. E é muito legal ver esse encontro dos dois, né, cara? Porque o metal brasileiro sempre teve aquele negócio de biguinha, de ser o quê, de ser o quê. E você vê os dois se encontrando aí, fazendo esse som. É muito da hora, muito da hora. Que isso aconteça muito mais. E com vários outros tipos de segmentos. Guitarrista, tecladista, vocalista, etc e tal. Beleza, pessoal? Gostou, já sabe. Curte, compartilha e comenta aí o que vocês acharam. Beleza? Um abraço. Até a próxima e falou. Tchau.